E é mais uma pra conta Que a gente traz na segunda-feira daquele jeito Vai ter dobradinha de gueto hoje Então tem uma do gueto agora E tem mais uma do gueto mais tarde Então fique por dentro, bem pro Discord Pra você não perder nada, então já curte o comentário Compartilha, ativa o sininho, salva esse vídeo Sem dúvida nenhuma, comenta alguma coisa aí Que você achou das minhas falas Que você tenha achado das reações E vamos pra cima, deixa sua opinião aí e tudo mais Lembre, respeita o senhor de tudo Bora que bora, sem mais delongas Pra esse vídeo, Anjo Caído Suguru Gueto Ou Gueto Suguro, como você queira chamar Jutsu Kaisen e a do Manu Ygris Tem reagido pouco a música do Ygris E a música do Ygris são só pedrada A família, só pedrada, só vamos MMV, já me ganhou, já me ganhou aí Como manter um sorriso no rosto Depois do que eu vi E como conta É só a raiva que cresce Dentro de mim Se essa casa permanece O sentimento padece Sinto que não é solução Se eles causam mal Por que mereciam a tal proteção? O sentimento de ódio Se eu me chamariz Como a gueto Protegi os alunos Se eu tiver Não me peça calma Eu sei muito bem O que eu devo fazer Entre o bem e o mal Se torna o espiral O anjo caído O sangue escorre Em forma de caos Em minhas mãos Uma benção Vocês são a maldição Vocês são a maldição A causa do mal Não merece proteção Entre o bem e o mal Se torna o espiral O anjo caído O sangue escorre Em forma de caos Em minhas mãos Uma benção Vocês são a maldição A causa do mal Não merece proteção Entra de ar e sai de ar A mesma monotonia Porque tudo volta ao mesmo Tudo isso ao mesmo Porque carece de sentido Borra o problema comigo Talvez eu não me parte mais O problema é justamente o investimento Consumindo maldição Não esconda a intenção Irônico ou não O que me torna forte O motivo do meu desprezo Espelho quebrado do meu As vozes gritam como a gueto O abismo não pra mim Só não pensei que seria profundo assim Me fez refletir porque é no mundo assim Mereceria uma benevolência de mim O áudio só pode nascer da impotência E se podes tudo Como podes me entender? Você é forte porque é satora Ou é forte porque é satora Essa resposta depende de você Como a rainha fazer O mundo perfeito Modelado a um jeito Uma linha eterno Entre certo e errado O real e real O que me convém no mundo ideal Sem esperar não Entre eu venho mal Se torna um espiral O ancho caído O sangue escorre Em forma de caos Em minhas mãos Uma pensão Vocês são a maldição A causa do mal Não merece proteção Eu falo, família Eu gosto do trampo do Igris, família Eu gosto Eu escuto muito a música antiga do Igris em off Eu curto o trampo dele real Muito bom Ficou essa música Nossa, que musicão, família Eu acho da hora Essas músicas do Gueto Que tem essa levada De pensamento Tá ligado? Te leva a pensar Não é triste Ela é fria Essa música O Gueto traz essa pegada Nem todo mundo consegue Passar essa pegada Mas eu acredito que o Igris Ele quis trazer isso Eu acredito que a música dele Que ele trouxe do lado Com o curso do Gueto Com certeza Mas ele trouxe o lado Mais frio do Gueto Do Gueto O lado que não possui sentimento Ele age na razão Na lógica Tipo, 2 mais 2 é 4 E ponto E ponto Tu quer fazer 5 com 2 mais 2, irmão? Me dá mais 1 Que ainda faz 5 Tá ligado? Então, literalmente Ele trabalha aqui Na lógica braba Na lógica tranquila Ali Sem muita Azaralhação E pan E pan Tipo, um E ele Ele consegue trazer esse lado Frio do Gueto Esse lado calculista Do Gueto Esse lado tipo Bagulho é assim Bagulho é assado Bagulho não quer Bagulho eu quero E boa Tá ligado? E, mano Pra ele Como ele mesmo Chama lá A galera Ele não gosta Dos humanos Que não possuem Númergia amaldiçoada Ali e tal Então, pra ele, cara São ninguém Então, ele tem que acabar Com aquilo Porque aquilo só gera Maldições pra ele Consumir Nada além disso E o Gueto Ele deixou claro Que o Gueto não gosta De consumir maldições Família É uma parada Que ninguém percebe Mas o Gueto não gosta Porque aquilo é horrível De fazer Ele falou várias Várias vezes no mangá O Alimbo já mostrou Algumas vezes Que ele falou Que é horrível O gosto daquilo Mas ele faz Porque ele tem que fazer Tá ligado? Porque ele tem uma visão Deturpada Ele tinha, né Até ele arrasta Deturpada Tipo de tudo Tá ligado? De tudo Ele acha que ele tá fazendo certo Ele acha que tava fazendo certo Então, a música trouxe Muitas, muitas Na verdade Fiquei feliz Família Que aumenta em número Com o Kenjaco Muito feliz Real com isso Não que seja ruim Pôr o Kenjaco Família Não sei Não sei se vai ser Tipo assim Pra mim não é ruim É que Ele faz ver Uma música Voltada 100% Pro Gueto Ele não cita Nem o final Lá Quando o Gueto Vai de arrasta Ali direito Pro Gojo E tal Ele cita Tipo, essa música Tem mais uma vibe de Ideologias do Gueto Filosofando com o Gueto Uma parada assim Entendeu? Porque ela traz mais esse cerne De Tipo, de pensador De filósofo Que o Gueto é De formador de opinião Que ele é perante Toda obra ali E tudo mais Então ele trouxe essa pegada Ficou muito boa Foi uma alta elevada Uma alta flow Com uma voz muito imponente Uma voz bem trabalhada Melismas Dobras Secundárias Muito bem colocadas Métrica Obra-prima De se ver Com certeza Encaixou perfeitamente O beat Com o MMV Que é o tipo de edit Utilizado dentro daquilo Família Na moral O cara canetou muito Mandou uma letra Absurda Absurda Absal Absal Meus parabéns Meu caro Wigles Outro ponto muito importante Pra acertar esse som Família De fato A cincagem Do edit Para com a letra Para com a legenda Para com o estilo de cantar Com o beat Tudo se encontrou Tudo funcionou Não é normal Às vezes A pessoa se dedica A fazer um edit Que represente O que ele está cantando E não que se encaixe No que ele está cantando Representar E se encaixar Por exemplo Eu desenho Ou melhor Me visto Para me encaixar Dentro dessa peita Tá ligado Então tipo assim Para me encaixar Ficar ali com ela Estou encaixado nela Mas tá ligado Faltou um bagulho aqui Agora se eu monto Um look todo Um look Que só encaixa Fica legal Bonito Agora se eu faço Um look todo Trabalhado para Sinergia Para fundir com a peita Virar uma coisa única Outra parada Mesma peita Só com propósito diferente Então vai ver Uma música encaixada Uma música cincada Bonitinha Ficou muito bom Muito bom Essa música Trouxe um formato Muito gostosinho De escutar Faz você pensar Faz você refletir Tando com o que Caraca Caraca Fiquei até sério Que eu tava pensando Em cada fato Que eu tava falando E meus parabéns E ele conseguiu Desvendar esse vídeo Pra mim Ficou muito legal Gostei da segunda voz Com força das maldições Falando da cabeça dele Que tem uma Uma ou duas vezes No mangá que ele cita Que ele consegue ouvir As maldições Que ele consome E tudo mais Então Parabéns cara E eles Muito bom Muito bom Foley muito bem utilizado Ambientação muito bem Muito bem utilizado Voz de preenchimento Vocal muito bem Muito bem preenchido Instrumental muito bem preenchido Beat lindinho Retinho Bonitinho Flowzinho Gostosinho Daquele jeitão Então você mais delonga Família Já curte Comente Salva Compartilha Ativa o sininho Pra você não perder Nada E vem pro discord Porque é isso Família Eu vou ficar Chamando você Até cansado Até você tá aqui Comigo Demorou Tamo junto Falou Fui Ah Tchau Tchau Tchau